Boa tarde, tudo bem? Estou aqui mais uma vez passando para dizer para você que Jesus é o princípio de tudo, não é? O princípio da sabedoria, o princípio da vida O começo de todas as coisas Já pensou em começar com Deus? Você já convidou Ele para fazer aí um milagre na sua vida? Mas Ele começando tudo? Como é isso? Coloca Deus no centro das coisas Começa a imaginar Jesus sentado perto de você Tenha uma conversa com Ele hoje Acredite o que você pedir, crendo, Deus vai fazer Coloca uma cadeira do lado da outra E diz, Jesus santa aqui do meu lado Vamos ter uma conversa E aí você começa a expor para Ele as suas necessidades O que você precisa O que é que você está querendo agora? Seja o que for Deus pode fazer por você Conta para Ele Conta com Ele Chama por Ele Tenha uma conversa ainda hoje com Jesus Ele vai fazer algo sobrenatural pela sua vida Eu sou a pastora Virginia Ruda Você já sabe, né? Amanhã eu estou de volta com mais uma palavra do dia Em vitro para você Até lá Até lá Tchau 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 Tchau